Ó, deixa eu limpar a área aqui, eu vou fazer uma mágica pra vocês agora. Agora é hora de mágica em Paranjo, Geraldo de São Pablo. Gente, eu vou tentar fazer isso visualmente pra televisão aqui. Vamos lá. Senhor Rinaldo Gostino. Ó, Fabiola, Lobardi, você que tá em casa, presta atenção. Fecha na minha mão aqui, Marcião. Baralho aqui, ok? Presta atenção nessa mágica. Fabiola, eu vou puxando as cartas, você fala para. Tá. Para. Que carta é essa? Sete de ouro? Sete de ouro. Aí, o que eu faço? Atenção, começo a puxar as cartas de novo, de baixo. Vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou jogando. Para. Para. Que carta é essa? Sete de paus. Sete de ouro. Aí, o que eu faço? Eu continuo jogando. Aí você fala, ah, Gotino, você tá pegando de cima? Eu começo a pegar de baixo e de cima. De baixo e de cima. Vai, vai. Que carta é essa? Ah, não, vai. Sete de ouro. Ai, que medo. Qual é a carta que eu postei lá no meu Instagram? No arroba é Rigotino. Mostra aí, por favor. Qual que é? Sete de ouro. Vamos, gente. Quem puxa? Quer mais? Quer mais? Puxa, 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 puxa. Puxa de baixo, puxa de baixo. Puxa de baixo, puxa de baixo, puxa de baixo. Fala, para, fala, para. Parou. Que carta é essa? Oito de copas. Sete de ouro. Não vem estragar a brincadeira. Se vocês gostaram, daqui a pouco eu faço outra. Posso fazer mais uma mágica para vocês? Ah, eu quero ver. Vamos lá. Agora vai enganar quem agora? Eu não vou enganar ninguém, só vou arrumar aqui. Eu adoro mágica. É, aqui, aqui no balanço tem que contar, tem que contar a piada aqui, tem que contar tudo aqui. Vamos lá. Vou dar o óculos. Atenção. Como é que chama essa? É a mágica do shopping. A mágica do shopping. Atenção. Este aqui é um prédio. Este é o prédio do shopping. Não, não ponha as mãos na carta. Por favor, não, porque você vai entender. Calma aí. Calma aí. Aí, este aqui é o shopping. Shopping. O shopping que fica aqui ao lado da Record. Fomos ao shopping logo após o programa. Fabiola, Lombardi e eu. Fabiola é o número 10. Lombardi é o Valete. Gotino. Gotino é a dama, não. Vamos ver. É, Gotino é a dama. Agora é a dama. Gotino é o 10. Terrum! Fabiola é o Valete. O Lombardi é o Valete. Fabiola é a dama. Está aqui. Está aqui. Ok? Guardou? Qual que eu sou, o quê? A dama. Ah, eu não sei o nome. Eu ia pedir um rei, mas não tinha no baralho. Eu sou a letra Q, é isso? Você é a letra Q. A famosa dama é a letra Q para Fabiola. Eu confundo o nome desse negócio. Mas você é... Lombardi e eu. Nós três, ok? Vamos ao shopping. Chegamos ao shopping. Estamos entrando... No supermercado? Um assalto aconteceu. Meu Deus. A polícia chega. A polícia chega. O que acontece? O que acontece? Leva o Lombardi embora. Fabiola. Fabiola, dama, rapidamente, ela corre e vai para o sétimo andar do shopping. Sétimo andar. Ela correu. Gotino e Lombardi estavam juntos, só que o Gotino corre muito. As pernas grandes, ele sai correndo e sobe e vai direto para o quinto andar. Camisa 10. Gotino corre e vai para o quinto andar. Entrou aqui no meio. Eu fui para onde mesmo? Sétimo. Foi para o sétimo. Sétimo ali para o quinto. Renato Lombardi. Foi pego pelo ladrão. Ele não é muito de se esconder. Ele falou, vou enfrentar os caras. Morreu. Eu vou enfrentar os caras. O que que ele vai? Ele vai aqui para baixo. Ele fica no térreo. Porque ele quer registrar tudo para mostrar no balanço geral. Ok? Então, térreo, quinto e sétimo. Isso. Aí todos estão dentro do prédio. Meu Deus, que medo. A polícia chega. Onde? E prende os bandidos. Mãe na cabeça. Todo mundo preso. Mãe. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Renato Lombardi manda um zap para a Fabiola. Que manda um zap para o Gotino. E fala, tá tudo certo. Vamos almoçar? Vamos. Onde nós nos encontramos? No topo do prédio. Então, o que que a gente faz? Mostra aqui, Rogerinho. Subimos. Aqui está. Gotino. Aqui está. Lombardi. E aqui está. Fabiola. Que estavam dentro do... Mas como assim se enfiou tudo dentro? E aí, Fabiola. Eu não consegui. Isso é tudo repetido. Vocês gostaram? Opa, pode procurar aqui. Tirando você que está no térreo. É. Aqui, ó. Ah. Ah. Deixa eu ver. Aqui, ó. Cadê ele que estava no térreo? Isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é um jogo... Jogo de jogo, ó. É um jogo. Como ele conseguiu? A sequência. É uma trinquinha da cacheira. Ah, meu garoto. Vamos lá.